Hoje é a Riot da Cimenteira Vem lhe avisar que tá chegando o dia Tá chegando o grande dia de você ganhar Essa linda ofilha É muito fácil, você vai lá no canal da Riot da Cimenteira Lá no YouTube Se inscreve no canal Compartilha com seu amigo Aí em seguida você vai um comentário A respeito desse vídeo que você vai concorrer Agora no dia 12, no dia 29 de 12 Essa ofilha é toda sua É 0800 pra ganada Ativa o sininho pra você receber Notificações toda vez que eu postar um vídeo Mas é isso que a Riot da Laga adrece Obrigado e até a próxima